Loqueta Music Os melhores lançamentos Mas ela faz um esqueminha na ponta da cabecinha Que ela chupa, engole tudo e na ponta vai cair lingui Já dancei com o Paranina, mas agora vem a Milena Que ela chupa com o jeitinho e senta na pita sequena Que ela chupa com o jeitinho e senta na pita sequena Então não vai Milena, não vem Milena Chupa com o jeitinho e senta na pita sequena Mas esse é o CJ no beat, isso cê é suca mulherada Cê é suca mulherada Ela mente pro pai dela, mente pra mãe dela Vem aqui pro baile pra roçar no pé Ela mente pro pai dela, mente pra mãe dela Vem aqui no baile pra roçar no pentão Pra sarra, pra sarra, sarra no pentão Pra sarra, sarra, sarra no pentão Mas ela faz um esqueminha na ponta da cabecinha Que ela chupa, engole tudo e na ponta vai cair lingui Já dancei com o Paranina, mas agora vem a Milena Aquela chupa com o jeitinho e senta na pita sequena Aquela chupa com o jeitinho e senta na pita sequena Então não vai Milena, não vem Milena Chupa com o jeitinho e senta na pita sequena Tuba, 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 tuba Obrigado.